Os economistas podem falar pouca coisa sobre isso, na verdade. Pelo livro-texto, que em geral funciona, o que você pode dizer? Você tinha, antes da crise, você já tinha uma redução da demanda global do país. Tinha um desemprego, a indústria trabalhava abaixo da capacidade. De forma que você tinha já uma situação delicada. Com o coronavírus, essa demanda global caiu dramaticamente. E a oferta global? A oferta global, que se mantinha mais ou menos no ponto anterior, também caiu. O que você pode afirmar com segurança? Você pode afirmar que esse conjunto, essa conjugação da redução da demanda global com a redução da oferta global vai produzir um novo equilíbrio em que há uma depressão e será séria com uma redução dramática das pressões inflacionárias. Ela produz recessão e deflação ao mesmo tempo. Eu acho que todos nós, o Corpo Central, o FMI, o Greds, cada um de nós tem a sua intuição. Nós não temos informações realmente, Josias. Tudo isso é um pouco de chute. Eu, por exemplo, acredito que a coisa é um pouquinho pior. Eu imagino realmente que a queda do PIB no Brasil vai ficar em torno de uns 6%. Como a população vai crescer 0,8%, 0,9%, significa, Josias, que nós devemos ter uma trombada equivalente a 7% do PIB per capita. Ou seja, é uma crise do tamanho da mesma crise dos dois anos lá de um. Você vai ter, em um ano, uma redução desse tipo. Nós teremos em um único ano... O timarão baixando... Pelo que o senhor está dizendo, nós podemos ter, em um único ano, uma recessão equiparável à que a Dilma Rousseff produziu em dois anos. Em dois anos. A soma dos dois anos. Uau!